18 março segunda-feira Diana reconhece que Gisela ama Herculano Madá joga cartas para Larissa e a aconselha a pensar melhor antes de se casar com Quinzinho Jerônimo pede que Figueirinha encontre Vanessa Gisela pede demissão a Álamo Quinzão se encanta por Lidiane Jerônimo conta a Álamo que tentará se aproximar do Duque de Kiev Jerônimo reconhece João trabalhando como garçom na festa na Doutor Spock João fica com raiva ao descobrir que o evento é em homenagem ao irmão Mercedes fica irada com a presença de Luana na festa Larissa se sente mal e Diego a ampara na pista de dança João fica em choque ao ver Jerônimo beijar Mano 19 março terça-feira Mano diz a Jerônimo que não gostou de ter sido beijada por ele e afirma que os dois são apenas amigos Jerônimo afirma a Mano que a ama Gisela incentiva Herculano a participar da seleção para diretor numa produtora de vidros Mercedes recebe rosas do Duque de Kiev Jerônimo é seguido por um carro Quinzão entrega dinheiro para Gisela e revela que sente saudade da filha e da neta Jerônimo recebe uma ligação marcando um encontro na pensão de Odélia e se surpreende ao ver Galdinho no local Mercedes organiza um jantar em homenagem ao Duque de Kiev que apresenta a todos sua esposa a Duquesa Vanessa 20 março quarta-feira Vanessa surpreende a todos ao aparecer como Duquesa Jerônimo fica atônito ao ver que a ex-amante retornou rica e poderosa Mercedes alerta Jerônimo de que o Duque é perigoso Patrick pede Lidiane em casamento e ela entra em pânico Jerônimo é obrigado a hospedar Galdinho em sua casa Tiziano lança um desafio no programa da Freda Mercúrio na Poptio para encontrar sua musa e Dandara decide participar O Duque Alexandre confirma seu interesse de levar a Poptio para a Rússia e transformar Vanessa como estrela de seu canal 21 março quinta-feira Janaína se emociona com o incentivo de Raimundo para que ela crie seu próprio negócio João comemora com Janaína a decisão de abrir em um restaurante Jerônimo é obrigado a ceder sua sala para o Duque Moana se entristece ao perceber que João ficou avalado por ver Manu com Jerônimo Lidiane confessa a Jofre que não sabe como dizer a Patrick que não deseja se casar Erdlano comemora ao ler no jornal que seu vídeo foi selecionado pela produtora Vanessa agrada com sua atuação como a nova VJ da Poptio João se surpreende ao ver o programa de Vanessa na Poptio 22 março sexta-feira Manu estranha ao ver Vanessa na televisão Herculano sente ciúmes da intimidade entre Janaína e Raimundo Gisela Licks dá dívida com Álamo Lidiane deixa Patrick arrasado ao revelar que não deseja se casar Herculano fica furioso ao saber pelos produtores da Terremoto o motivo pelo qual seu vídeo foi selecionado Quisão leva Gisela de volta para casa Tiziano se encanta com Bandara na plateia e a chama para dançar no palco Vanessa garante a Galdino que não gosta de Jerônimo e quer vê-lo sofrer Moana diz a João que está cansada de ser apenas sua amiga João é abordado no caminho de casa por dois capangas que o forçam a entrar em um carro 23 março sábado Gisela se sensibiliza com o pequeno gesto de carinho de Mercedes que decide aceitar a filha de novo em sua casa João percebe que Duque foi o responsável pelo seu sequestro relâmpago Duque alerta João sobre o perigo de manter contato com Vanessa Lidiane e Dirce descobrem que caíram no golpe de uma empresa fantasma João discute com Mano Mada entra em transe e vê a Potipho pegar fogo Mada alerta a todos sobre o provável incêndio durante o programa de Vanessa Herculano beija Janaína João se propõe a tentar um relacionamento com Moana Mano e Jerônimo se beijam Mada alerta a todos sobre o provável incêndio durante o programa de Vanessa